Você acompanha agora aqui pela TV Capixaba o quinto e último bloco do debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Vitória. É o momento das considerações finais. Vamos às regras. Quinto e último bloco Os candidatos fazem as considerações finais em dois minutos Seguindo uma ordem prévia definida por sorteio Bom, pelo sorteio feito previamente O primeiro a fazer as considerações finais É o candidato Gustavo de Biasi Lembrando que o senhor tem dois minutos Primeiramente eu queria agradecer a Deus Pela oportunidade maravilhosa de disputar Essa cidade, a prefeitura, esse município Cumprimentar a todos os candidatos A equipe aqui da TV Capixaba E agora eu queria falar com você que está em casa Nós temos uma cidade linda Que pode ficar muito mais linda Com uma gestão competente e capaz Por isso eu peço voto na chapa de vereadores do pessoal Nós temos que ter uma câmera de vereadores Que de fato trabalhe voltado para a população E não para interesses pequenos Então no dia 7 de outubro Digite 50 na legenda dos nossos vereadores E pedir o voto para o prefeito de Vitória Para Gustavo de Biasi Sou o candidato mais jovem do Brasil Mas nós temos conosco uma equipe maravilhosa Que tem qualificação técnica Que estuda e que conhece essa cidade Eu tenho certeza que junto com as famílias Com as igrejas Com os movimentos sociais Nós vamos fazer de Vitória Uma cidade muito melhor E por isso eu peço que você acesse o nosso site Gustavo50.com.br Acesse o nosso Facebook também Gustavo de Biasi Minha fanpage Gustavo de Biasi 50 Tem o meu Twitter Eu vou manter um contato direto com você Nós vamos construir essa relação Para que até o dia 7 de outubro Nós tenhamos uma surpresa nas urnas Não deixe que velhas práticas políticas Continuem transformando a política Num balcão de negócios Que é o que os outros candidatos Infelizmente tem apresentado Agora eu conto com o seu voto na mudança Com o seu voto na transformação Eu tenho certeza que isso pode ser além de um sonho Pode se tornar realidade Com o seu voto no dia 7 de outubro No 50 Na nossa proposta para esse município Eu agradeço mais uma vez a você Que está em casa até agora meia noite Acompanhando esse debate Porque eu sei que você Jovem, adolescente Adulto, idosos Pensam e querem E vão lutar por uma vitória melhor Uma vitória que todos nós sonhamos E vamos ter no dia 7 de outubro Ok, já passa da meia noite Agora a vez das considerações finais Do candidato Luiz Paulo Obrigado Guilherme Obrigado equipe da TV Capixaba Também obrigado aos candidatos Foi um debate muito respeitoso Eu fiquei muito feliz de poder falar com você Que está nos ouvindo até esse momento E me dirigi agora A você eleitor Que se lembra De quando eu fui prefeito de Vitória Dos 12 anos que nós administramos Vitória Dos avanços da cidade De como a cidade Tinha uma autoestima elevada E que quer uma vitória muito melhor Uma cidade que tem esse nome Não se conforma com nada A não ser o primeiro lugar A não ser o topo do pódio E Vitória pode mais Pode mais na economia Pode mais nos cuidados com a cidade Vitória é uma cidade que é vibrante Que tem uma cultura espetacular Tem um povo diversificado Empreendedor E que não está feliz com a sua prefeitura Isso a gente vê em todos os lugares Eu tenho ficado emocionado Com as demonstrações de carinho Com as pessoas que se lembram Dos trabalhos que fizemos na cidade Eu peço a você Que vote no 45 Porque o 45 é um projeto robusto Que tem um compromisso claro Com uma vitória muito mais feliz Mais verde Mais criativa Mais inteligente Uma vitória que vai ser motivo de orgulho Como ela um dia já foi Hoje a cidade Ela tem desafios muito importantes Na área da segurança Da mobilidade Mas o trabalho de governar É muito mais do que só administrar a prefeitura É liderar a cidade Na direção do desenvolvimento Do progresso Dando oportunidade Para que as próprias pessoas Possam construir o seu futuro melhor Eu peço a você Para votar no 45 No dia 7 de outubro Para que juntos Possamos fazer Uma vitória cheia de vida Muito bem O candidato Montalvani Pode fazer agora Suas considerações finais Por favor Obrigado aí A TV Caprichaba Vela oportunidade Foi maravilhoso o debate E eu quero dizer para você Eleitor Que Montalvani é uma pessoa simples Que vem do interior E você Que na grande maioria Vem do interior Sabe como é o coração Das pessoas que vem do interior São pessoas simples Eu tenho Praticamente a melhor formação aqui Porque eu sou engenheiro civil Sou advogado Fiz escola agrícola Sou empresário Aquele que realmente Tem prática em gestão Porque viver Debaixo do chicote Do Estado Nesse país Não é brincadeira Vitória precisa liderar Uma reforma tributária Que seja referência Nacional Vitória pode Como diz Luiz Paulo Pode mais Mas Vitória pode o melhor E eu coloco a minha experiência Junto com a sua indignação Que é a mesma minha Porque eu andei bairro a bairro Eu gravei 80 vídeos Da cidade de Vitória Transformei isso Num programa de governo Estou transformando isso Num meus programas eleitorais E na medida do possível A gente tem apresentado Aqui no programa Então eu quero dizer para você Que você pode Ter certeza Que meu compromisso É com uma cidade Com mobilidade urbana Que você vê que muitos Que estão aqui Defendendo um projeto De mobilidade Nada fizeram para impedir A imobilidade Quer dizer Um próprio ex-governador Que saiu agora Não deixou nenhum projeto Estruturante para Vitória Não existe nada Existe sim Existe projetos de poder Que grupos fortes Dividem E estão aí tentando Manter nomes E manter esses projetos Pessoais de poder E fazer da política Carreira E não Uma oportunidade De servir A população E eu quero dizer mais Eu quero dizer Que Montalvani É gente Gente da gente Como você E que Vitória pode Ter certeza Que Montalvani Diante da prefeitura Vai ser Um incansável defensor Do seu direito E da sua qualidade de vida Que nós temos perdido Dia após dia Então Por isso Você pode acessar as redes Conheça um pouco mais Do Montalvani E dê um voto de qualidade Um voto técnico E um voto emocional Vote Montalvani 28 O seu melhor Obrigado candidato Agora é a vez Da candidata Irine Lopes Fazer as considerações Finais Bom Guilherme Eu quero agradecer A oportunidade Novamente Parabenizar A TV Capixaba Por essa Por essa iniciativa Quero me despedir Quero me despedir Dos demais candidatos Que participaram Desse debate E quero me dirigir A você Que está em casa Até uma hora dessa Nos assistindo Procurando saber O que nós pensamos E analisando As nossas posturas E as nossas propostas Eu quero dizer a vocês Que a minha vida toda Eu me preparei Para este momento É uma conclusão Muito óbvia De toda a minha militância De todas as minhas ações Como militante Do movimento social Como dirigente partidária Como deputada federal Como ministra Eu cheguei aqui Como mãe Como avó Eu cheguei aqui E tenho certeza Que essa experiência de vida Que essa experiência No executivo Que essa experiência No legislativo Me preparou Para dirigir A cidade Que me acolheu Uma cidade que me abraçou Uma cidade generosa E uma cidade Que todas as pesquisas Confirmam 90% da nossa população Está feliz Em morar aqui Na cidade de Vitória E não é à toa Porque essa cidade Oferece oportunidades E nós queremos ampliar Essas oportunidades E quero dizer Que para isso também A gente precisa ter Uma articulação política Que dê sustentação As nossas iniciativas A minha relação Com o governador Renato Casagrande Está expressa Na nossa convivência Desses anos todos E expressa também Pela presença Do nosso vice-prefeito Juarez Vieira Como uma pessoa importante Dentro do PSB E também a minha relação Com a nossa companheira E presidenta do Brasil Dilma Rousseff A quem eu tive o orgulho De servir No seu primeiro escalão Eu peço o seu voto Peço o seu apoio Peço a sua confiança Votando no 13 Muito obrigado candidata Luciano Rezende Agora é a sua vez De fazer as considerações finais Bom, primeiro eu queria Agradecer a TV Capixaba E também dizer Da minha alegria Entre os concorrentes De um debate Que foi um debate franco Mas muito civilizado Agora eu queria Falar com você Que está nos assistindo Até agora Eu tenho 20 anos De atividade política Nessa cidade Conheço como ninguém Cada cantinho Dessa cidade Fui vereador Por quatro mandatos Secretário de educação Depois secretário de saúde Médico Professor Muito bem avaliado Por onde passei Sempre com grandes equipes Montando um grande trabalho E me preparando Para ter a honra De ser prefeito da cidade Eu queria pedir a você Uma oportunidade Uma oportunidade Que ainda não tive Uma oportunidade De dirigir essa cidade De liderar essa cidade A partir do dia 1º de janeiro De 2013 Uma oportunidade Que só você E Deus Pode nos dar Através das eleições Peço o seu voto 23 Vamos cantar A música Da campanha Vamos fazer o gesto Da mudança Muda vitória Para que a gente possa Juntos Transformar essa cidade Numa cidade Ainda melhor Uma cidade Que todos nós Amamos Eu quero agradecer A oportunidade E pedir a você O voto 23 No dia 7 de outubro Muda vitória Muito obrigado candidato Agora o candidato Edson Ribeiro Pode fazer as suas Considerações finais Por favor Dois minutos Em primeiro lugar Eu queria agradecer A Deus Pela oportunidade De ser candidato A prefeito De uma capital Como Vitória Quero agradecer A Rede Bandeirante Por essa oportunidade Democrática Também de participar Desse debate Quero agradecer Você eleitor Que durante todo Esse momento Está nos ouvindo E eu quero conversar Com você Em primeira mão Dizer o seguinte Eu não sou político É a primeira vez Que eu me candidato A um cargo público Se cometer alguma falha Com algum dos candidatos Ou com você Eleitor Você me perdoa E a minha intenção É ser o melhor Eu só quero dizer o seguinte Eu sou humano Eu sou humano Como você O meu compromisso É de que se For a vontade de Deus Que eu seja eleito Eu seria o seu prefeito Agora eu quero até Pedir a você Cidadão de Vitória Você Que tem uma religião Você que acredita em Deus Nessa eleição Vamos fazer o seguinte Vamos dobrar Os nossos joelhos Vamos orar Vamos pedir a direção De Deus Porque certamente A direção de Deus Vai ser melhor Para a vitória Eu nem peço Que você vote em mim Eu peço Que você peça Direção a Deus Eu acredito Que qualquer um Dos meus amigos Aqui Nós estamos concorrendo Ao cargo Que qualquer um De nós Temos a capacidade E temos condições De ser prefeito Tanto Gustavo Como Luciano Como Montalvani Como Irine Como Luiz Paulo Eu não quero dizer Aqui que eu sou melhor Eu quero dizer Que eu como ser humano Estou concorrendo A essa eleição Agradeço A gentileza De cada um de vocês A maneira como Ocorreu esse debate E certamente Em quem Deus Te der a direção De você votar E ele foi eleito Ele vai ser o melhor Prefeito dessa cidade Se você quiser votar No 27 Fique à vontade Mas que Deus Te der a direção Que abençoe-nos A todos E abençoe a cada um Nessa nossa caminhada E quanto mais Se errei qualquer um Me desculpe E vamos juntos Nessa luta Deus nos abençoe Obrigado candidato Eu quero agradecer A presença Dos candidatos aqui E da candidata E a audiência Do telespectador Nós terminamos aqui Mais um debate político Certo que a TV Capixaba Cumpriu a missão De abrir um espaço democrático Para que você eleitor Possa conhecer Um pouco mais Sobre os candidatos Que pretendem administrar A prefeitura da capital Do Espírito Santo Nos próximos quatro anos Esperamos que você agora Analise E faça a melhor escolha No dia 7 de outubro Você tem mais um encontro Aqui na TV Capixaba Os nossos repórteres Vão percorrer Os principais pontos eleitorais E manter você informado Sobre todos os eventos Das eleições 2012 Um bom voto E até uma próxima oportunidade Boa noite E até uma próxima 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 Legenda por Sônia Ruberti